Oi pessoal, tudo bem? Eu aqui, Joyce Hasselman. Vou mostrar pra você rapidamente aqui, olha. Tá vendo? Lá na frente, a polícia levando um vândalo que tentou nesse momento aqui invadir a Câmara dos Deputados e depredou o patrimônio. Dá uma olhada nisso aqui, olha. Dá uma olhada nisso aqui. Olha aqui. Eu tava fazendo uma gravação aqui, exatamente na entrada da Câmara, quando nós ouvimos aqui o estouro e olha só, ele jogou aquele metal ali no vidro, arrebentou o vidro. E aí a polícia o impediu, obviamente, de entrar, rapidamente tomou aqui um belo choque com arma de choque e a polícia tá levando o vagabundo, porque é um vagabundo, né, gente? Quem que você acha que vai pagar esse aqui, ó? Você acha que vai sair do bolso de quem esse vidro que esse vagabundo aqui quebrou? Vai sair do seu bolso. Porque somos nós, todos cidadãos brasileiros, que pagamos a conta de um Estado gigante de qualquer depredação de patrimônio. Absurdo um negócio desse aí. A gente tem que aprovar uma lei pra que quando houver esse tipo de coisa, esse tipo de malandro desembolse. Dinheiro do seu bolso e não o povo brasileiro. Foi um susto aqui, porque parecia o barulho de um tiro. Na hora que a gente tava ali, foi um estouro, parecia o barulho de um tiro. Saiu todo mundo correndo aqui dentro do Congresso Nacional. Eu tentei pegar a imagem um pouco mais aqui do malandro, mas a polícia não deixou se aproximar porque ele tava um pouquinho nervoso. Sabe por que ele jogou aquele metal e arrebentou o vidro? Porque ele não tinha uma visita agendada no Congresso Nacional e aí a polícia, por segurança, não deixou entrar. É uma brincadeira, né, gente? Tá aqui. Uau, eu tenho uma agenda agora com o Presidente da República. Tava saindo pra isso. Foi um baita susto aqui pra todo mundo, né? Que a polícia faça o seu dever. A polícia aqui foi muito rápida. A Polícia Federal e a polícia aqui da Câmara foi muito rápida. E levou aí o safado. Espero que ele fique, pelo menos, aí algumas boas horas atrás das grades. E aí, pessoal? Beleza? Sou Rodrigo Lima, jornalista. Gostaram do vídeo? Então agora chegou a hora da gente opinar. O que você achou do conteúdo do vídeo? Isso é a favor? Contra? Deixe a sua opinião. Ela é muito importante pra gente construir um país melhor, um estado melhor, uma cidade melhor. Conto com a sua participação e um grande abraço. Jornalismo aqui tem lado. O seu. Até mais, pessoal. Tchau.